Quinta-feira, 29 de dezembro de 2016, são 6 horas e 4 minutos, temos aí imagens do sistema de vídeo monitoramento da Prefeitura de Vitória, mostrando a Avenida Jerônimo Monteiro, próximo ali ao Palácio Anchieta, naquele trânsito que o motorista capixaba reza para ter todo dia nesse horário. Link Espírito Santo entrando no ar. Boa noite. Tem certas coisas que a gente sabe que são erradas, mas de tanto fazer, acaba naturalizando. A automedicação é dessas coisas. Sabemos que não é certo, está errado, mas não resistimos em tomar um remedinho por conta própria para dor de cabeça, uma gripe, um pequeno problema de saúde. Será que é tão perigoso mesmo? Será que está na hora de fecharmos de vez a farmacinha doméstica? Esse é o debate de hoje aqui no Link Espírito Santo. Você vai ver uma reportagem sobre o assunto e aqui no estúdio, o nosso convidado é o farmacêutico Matheus Gomes Baião, do Hospital Central. Ele conversa com a gente daqui a pouco, mas antes veja outros assuntos do programa desta quinta-feira. O ano começa com um aumento no preço da passagem. O Transcol vai ficar 45 centavos mais caro. Uma surpresa urbana. Filhotes de tartaruga nascem na praia de Camburi, em Vitória. Há 50 dias do Carnaval de Vitória, Liga das Escolas de Samba lança o DVD com sambas em redo. Agora, no Link Espírito Santo. E a gente já começa com a enquete do dia. Aquela provocação que a gente faz todo o início de programa, né? Você se automedica? Sim ou não? O seu voto é pelo nosso portal ursim.com.br. Você também pode enviar a sua opinião e a sua história aqui para a Emanuela Teixeira, jornalista do portal R5. Boa noite, Manuela. Boa noite, Torinho. Boa noite a todos. Para participar, é só enviar a sua pergunta, a sua mensagem, seu comentário para o nosso WhatsApp, no número 992525007 e também através das nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e no Twitter, usando a hashtag LinkES. Quer dizer, todo mundo fica sempre ligado numa rede social, muitas vezes, né? Exatamente. Assistindo a televisão, que a gente fala de multitelas, né? Assistindo com o celular na mão ou notebook ou tablet e vendo a televisão. Então aproveita, vai vendo, manda o seu voto e manda a sua opinião pelas redes sociais, que a gente vai ler aqui o seu nome, a sua história, a cidade de onde você está assistindo o programa. Enquanto isso, vamos ver uma reportagem sobre automedicação, uma solução para o alívio imediato de alguns sintomas, mas que pode trazer consequências graves, mais graves do que você imagina. Quem nunca foi até a farmácia comprar um remedinho para aquela dor de cabeça chata que resolve aparecer no final do dia? Ou para aliviar os sintomas de um resfriado? Ou ainda, aproveitou para usar o mesmo medicamento receitado a um amigo? O nome disso é automedicação. Comprou o remédio certo, porque pode estar tomando remédio para outra coisa e uma coisa que não tem doença, não é aquilo ali. Tem condições isso. A Maria da Penha disse que também tem esse costume. Para ela, a demora para conseguir atendimento nas unidades de saúde faz muita gente tomar remédio por conta própria. Se for uma coisa que eu vejo que isso é uma gripe, que eu estou vendo que não está dando febre nem nada, eu realmente me automedico. Que a automedicação já faz parte da cultura do povo brasileiro? Isso a gente já sabe. Mas o maior problema da automedicação são os efeitos colaterais, as consequências que os remédios causam no nosso organismo. Por isso, busque sempre a orientação de um médico. É o paciente tomar o medicamento certo, na dose certa, por um período de tratamento adequado para aqueles sintomas ou para aquela doença que ele está sofrendo e que foi diagnosticada. Então, se o paciente foge desse uso, toma o que o vizinho falou para tomar, ou o conhecido já tomou e deu certo, a gente pode estar deixando esse paciente livre para sofrer o que? Um efeito colateral, ele pode estar se intoxicando, ele pode ter uma reação alérgica. E o que? O objetivo do tratamento do que ele está sentindo não seja atingido. Essa é a preocupação da Marta. Ela evita tomar medicamentos por conta própria, com medo dos efeitos colaterais. A preocupação é consequência que ele pode me trazer, gravar outros tipos de complicação nessa questão da saúde. Então, a gente tem que evitar. É sempre procurar orientação médica. E passamos a conversar aqui no estúdio ao vivo com o farmacêutico do Hospital Central, o Matheus Gomes Baião, que está aqui com a gente. Matheus, seja bem-vindo ao estúdio do Link. Obrigado. O que é, na verdade, a automedicação? Então, a automedicação seria o ato de utilizar um medicamento sem uma orientação e um acompanhamento de um profissional capacitado e habilitado para isso. Pois é, e na reportagem ali, nós vimos as pessoas falando não, tem sempre que procurar um médico antes de tomar o remédio. Em alguns casos, o farmacêutico, ele pode ser essa autoridade que vai te orientar a utilizar o medicamento? Com certeza. Claro que o farmacêutico, ele vai ser um profissional que vai poder orientar quanto aos medicamentos que você está utilizando, mas tem a necessidade de passar pela avaliação de um profissional médico. Agora, Matheus, num caso assim, casos simples, como a pessoa falou, é uma gripe que não chegou a ter uma febre ou uma pequena roquidão, as pessoas não se sentem muito dispostas a ir ao médico, muitas vezes, para tratar esse pequeno, ou uma dor de cabeça do dia a dia. Nesse caso, a pessoa vai lá, busca aquele remedinho que ela está acostumada a tomar, para gripe ou para dor de cabeça, também é considerado uma automedicação e também é desaconselhado? Com certeza. Qual que é o problema relacionado a isso? É que muitas vezes, de repente, não é apenas uma dor de cabeça, não é apenas uma gripe. Então, o que acontece? A pessoa, quando ela se automedica, ela acaba mascarando, podendo mascarar uma situação, um problema de saúde um pouco mais grave. Então, é necessário que o médico faça avaliação daquele indivíduo, para que se pesquise e se descubra o que está causando aqueles problemas. Então, vou te dar outro exemplo. Então, essa época de fim de ano, muita festa, muita reunião de despedida, confraternização, é a pessoa beber um pouquinho demais, tem aquela dor de cabeça que ela já sabe que é uma ressaquinha, né? Está na ressaca lá. Nesse caso, ela pode tomar um comprimido ou também não pode e tem que procurar um médico? Então, o ideal é procurar pelo menos um profissional que seja capacitado para orientar em relação à utilização dessa medicação, porque nesse caso que você citou, né? De repente, uma ressaca, enfim. A gente sabe que a ingestão de álcool, ela sofre interação com diversos medicamentos. E mesmo no dia seguinte, a gente ainda tem resíduos de álcool no nosso organismo e aí pode ocorrer uma interação com algum medicamento que você opte por tomar, justamente para resolver aquela dor de cabeça que é causada. Enfim, então, pelo menos a orientação do profissional farmacêutico, no caso, para ter um direcionamento melhor e que você tenha ciência do que aquilo pode te causar ou não, né? Certo. Quer dizer, um dos grandes perigos, então, está nessa questão que está lá na bula, né? A interação, né? Você, um remedinho que parece inofensivo, mas interagindo com o álcool ou interagindo com algum outro tratamento que você está fazendo, que você às vezes nem lembra, né? Pode causar um efeito colateral. É isso, né? O maior perigo, acho que é por aí, né? Exatamente. E além de outros medicamentos e álcool, enfim. A gente sabe que os medicamentos também sofrem interação com diversos alimentos, por exemplo. Ah, com alimentos também? Com alimentos também. Então, eu acho que é pelo menos buscar essa orientação do profissional de saúde mais próximo, né? Que muitas vezes é o profissional farmacêutico, eu acho que é válido, sim. Mas que tipo de interação com alimento? Fiquei até um pouco curioso, assim. Que tipo de situação ocorre? Por exemplo, tem alimentos que diminuem a absorção do medicamento e aí, de repente, você não vai ter um efeito desejado. Esse tipo de interação mesmo que vão afetar o funcionamento ideal do medicamento, né? Quer dizer, existem, são muitos os casos de pessoas que vão, que têm até o sintoma piorado por terem se automedicado e vão acabar parando no hospital? Com certeza. O que acontece é o seguinte, às vezes a pessoa tem um problema de saúde e ela tem uma dor de cabeça recorrente e aí ela trata essa dor de cabeça. E o que isso representa? Isso representa uma demora no diagnóstico de um possível problema um pouco mais sério, né? E às vezes até dificulta o trabalho do profissional médico de diagnosticar o que realmente está acontecendo com aquele paciente. Ok. Matheus, a gente vai fazer um breve intervalo aqui. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente volta a tirar outras dúvidas também. Vamos ver as dúvidas que estão chegando também dos nossos telespectadores para a gente continuar com esse tema aqui da automedicação. Obrigado por enquanto. Bem, vamos então para um intervalo e na volta tem as primeiras notícias do dia. Vamos ver imagens do trânsito? Estamos aí vendo as imagens da reta do aeroporto. Seis horas e quatorze minutos. Link Espírito Santo ligado em você. Link Espírito Santo ligado em você. Link Espírito Santo está de volta aqui pela Record News e agora temos as notícias do dia. E quem já está no estúdio com a gente é a Adriana Marques. Boa noite, Adriana. Boa noite, Torinho. Boa noite para todo mundo que está em casa acompanhando o Link Espírito Santo. Adriana, às vezes a gente fala assim que o ano não terminou porque começa com os problemas, continuam, né? E a gente quer que termine. Mas quando a gente vê que a virada do ano está aí e já anunciam problema para o início do ano, é o caso aí que você vai anunciar para a gente que é aumento de passagem de ônibus, né, Adriana? É, muita gente achou que 2016 já tinha acabado, né? Acabou não. Ó, nessa quinta-feira foi anunciado o reajuste de 16% nas tarifas do Transcall. O novo valor já passa a valer no dia 1º de janeiro. O anúncio foi feito pela Secretaria de Transportes e Obras Públicas do Estado. A partir de domingo, 1º de janeiro, a passagem de ônibus do sistema Transcall passa de R$ 2,75 para R$ 3,20. O bike GV também vai ficar R$ 0,40 mais caro e valerá R$ 1,60. A passagem dos ônibus seletivos também serão reajustadas. A partir de agosto de 2014, com o contrato que foi assinado entre o Estado e as empresas, é uma fórmula direta e econômica com índices econômicos que traz o valor da tarifa. Então, o valor da tarifa atual é o valor que foi obtido naquela licitação em 2014 e reajustado para hoje. Segundo a Secretaria de Transportes e Obras Públicas do Estado, o aumento de 16% na tarifa do Transcall tem como único objetivo equilibrar as contas públicas, já que nos últimos dois anos não houve reajuste no sistema Transcall e não prevê nenhuma melhora no serviço prestado à população. O secretário também disse que o governo estuda discutir durante o ano as gratuidades a idosos e estudantes e defendeu um novo valor para os transportes, que mesmo mais caro, ainda é o mais barato em todas as regiões metropolitanas do Brasil. O benefício é a gente ter um sistema que transporta 645 mil pessoas todo dia, ser mantido com segurança, sem problema, e com os trabalhos que a CETURB faz e que a gente vai cobrar até mais agora dos empresários e que a segurança pública tem feito é manter a qualidade desse serviço. O representante da UFES explicou que participou das negociações e que foi contra o reajuste. A previsão da inflação brasileira esse ano é de 7,09%. A passagem aumentou mais que o dobro da inflação. Então, o impacto para o estudante é muito grande. Nós estamos falando do estudante paga meia passagem, ele vai ter 90 centavos a mais de gasto por dia para poder ir para a faculdade e voltar. O estudante que faz estágio, que faz menor aprendiz, vai gastar às vezes três vezes mais, porque você tem às vezes que pagar três vezes a passagem para ir para o estágio, do estágio para a escola, ou faculdade, e depois para cá. Nas ruas o trabalhador também não gostou da novidade. Para um trabalhador é meio complicado, né? Porque a passagem aumentando assim, fica dificulta para os trabalhadores. Bom, e a Secretaria de Segurança Pública divulgou hoje os dados sobre a violência aqui em Vitória. A capital teve queda de 31% no número de homicídios, segundo a CESP. Este ano, 51 pessoas foram assassinadas aqui na cidade. No ano passado, foram 74. Agora, vamos falar de coisa boa? Vitória tem novos moradores, e esses são muito especiais. Na Praia de Camburi, a maior aqui da capital e também a mais movimentada, nasceram mais de 100 filhotinhos de tartaruga cabeçuda. Um fato raríssimo. A pequena Luma, de 7 anos, veio conhecer a base do Projeto Tamara em Vitória e teve a oportunidade de conhecer assim, bem de perto, esses filhotes de tartaruga que nasceram no último fim de semana na Praia de Camburi, na capital. Eu achei muito legal que eu alimentei eles. Você já tinha visto assim antes, tão de perto? Nunca. Nessas imagens é possível ver o momento exato em que os filhotes deixam o ninho nas areias da praia. São imagens raras que revelam a força da natureza. De acordo com a coordenadora do Projeto Tamara em Vitória, esses filhotes de tartaruga são de outro ninho, o segundo encontrado na Praia de Camburi este ano. De acordo com o Projeto Tamara, nesse último ninho encontrado lá na Praia de Camburi, foram depositados 122 ovos de tartaruga cabeçuda. Desse total nasceram 118 filhotes. E oito deles, que ficaram retidos no ninho, foram resgatados e trazidos para cá, para a base do Projeto Tamara em Vitória. Alguns estavam presos nas raízes da rexinga e não conseguiram sair. Então, esses filhotinhos foram trazidos aqui para o Projeto Tamara, tanto para recuperação, como para atrair as pessoas, para as pessoas poderem ver. É o nosso primeiro filhotinho de Vitória mesmo. Há pelo menos 30 anos, não se tem registro de ninhos de tartaruga nesta praia da capital. Um dos fatores se deve à intensa movimentação de pessoas e à iluminação artificial da praia durante a noite. Ainda é cedo para afirmar, mas existe a possibilidade de que mais tartarugas escolham a praia para fazer seus ninhos. É possível que aconteça, sim. Então, a gente fica super feliz de ter esses registros, dois ainda, na Praia de Camburi. Então, à medida que a população das tartarugas marinhas vai aumentando, é possível que a gente veja mais registros em Vitória. E em breve, a Praia de Camburi terá novos moradores, já que os filhotes do primeiro ninho encontrado ainda não nasceram. Mas, enquanto isso, quem quiser conhecer essas capixabinhas da gema pode visitar a base do Projeto Tamar. Aproveitando que está agora esse período de férias, bastante gente circulando na cidade, o centro de visitantes está com uma programação de férias para as famílias, então vai ser bem bacana, né? Quem quiser vir conhecer, entre em contato com o Projeto Tamar, né? Tem um telefone no site. E venha ver. Venha ver os filhotinhos e aproveitar um pouquinho dos dias com a família. Bom, as tartaruguinhas do ninho, que ainda está na Praia de Camburi, devem nascer entre o final de janeiro e o começo do mês de fevereiro. Interessante, Adriana, que as tartarugas não costumam desovar em áreas que têm barulho e iluminação forte. Duas coisas que tem de sobra ali na Praia de Camburi. Sim, é isso que chama mais atenção, né, Torinho? A tartaruga não é um animal que costuma colocar ovos em praias urbanas, né? E ali a gente tem uma praia urbana. Sim, com muito movimento, muita luz, muito barulho, né? Bacana, a natureza... Mas elas são muito bem-vindas, né? É, com certeza, com certeza. São muito bem-vindas. O homem defendeu bastante, depois de ter judiado, defendeu bastante as tartarugas nos últimos anos, e a natureza mostra que também é capaz de superar até as suas próprias limitações, né? Estão aí nascendo em área urbana. Então, Torinho, e só pra finalizar, essa dica do Projeto Tamar também é muito legal. Quem não conhece, vai conhecer o Projeto Tamar, vai conhecer o trabalho que eles desenvolvem ali na Enseada. É muito legal, é um programão pra você levar os filhos aí nas férias. Tá aí. Com a boa dica da Adriana, a gente encerra a participação dela hoje. Obrigado, Adriana. Obrigada, Torinho. Boa noite. Boa noite. Calor excessivo, excesso de comidas e bebidas no fim de ano, e nem sempre isso termina bem. Aí você resolve tomar um remedinho por conta própria, e aí está pronta a automedicação. Participe da enquete de hoje. Você se automedica? Sim ou não? Eu quero saber a sua opinião, hein? Sim ou não? Você vota ali pelo rsim.com.br barra enquete. E já temos, será que nós temos já a primeira parcial aqui com a Emanuela? Temos, Torinho. A primeira parcial mostra que 70% dos nossos internautas dizem que sim, que se automedicam. 70% aí? 70%. Eu estava achando até que ia dar 100%, hein, Matheus? É, mas é uma quantidade preocupante. É, com certeza. 70% é bastante. Temos também perguntas aqui, né? O Paulo Santos de Cariacica conta que tem o costume de tomar paracetamol quando está com dor de cabeça, e ele diz que tomou ansiolítico durante um ano, um ano atrás, e até hoje sente alguns efeitos, como tontura e náuseas. Ele pergunta se com o tempo os sintomas desaparecem. Em quanto tempo esses sintomas desaparecem? Sim, na verdade, os ansiolíticos, eles têm um certo problema relacionado à descontinuação do tratamento. Então, assim, provavelmente ele faz acompanhamento com o médico, né? Ele deve relatar ao médico com quem ele fez o tratamento que ele ainda está sentindo efeitos, né? No caso da descontinuação do tratamento, para ver qual seria a alternativa aí nesse caso. Ele diz que tomou durante seis meses com acompanhamento e outros seis meses sem o acompanhamento. Quer dizer, se automedicou durante seis meses, né? Isso aí é perigoso, né? É um perigo. É um perigo. Mais um remédio dessa natureza, né? Sim, que é um medicamento que a gente sabe que tem muitos efeitos colaterais e os próprios efeitos desejados são efeitos normalmente fortes. Então, assim, o ideal, o ideal não, né? O correto é ter um acompanhamento por todo o tratamento do médico. Ainda sobre esse caso, que é interessante, o fato da pessoa ter tomado aquele medicamento durante um certo tempo, no caso foram seis meses, com acompanhamento médico, não significa que ela pode partir para uma prorrogação, né? Porque o médico pode ter determinado um prazo limite de seis meses, né? Com certeza. E outra coisa, ele fez o tratamento com acompanhamento por seis meses e aí fez por mais seis meses sem o acompanhamento e aí interrompeu o tratamento, certo? Então, aí já tem outro problema que é a questão da interrupção do tratamento, né? Normalmente é uma interrupção que tem que ser feita de forma gradativa, então a orientação médica é indispensável. Agora, Matheus, ele fala também no início, ele começou assim, tranquilinho, tomava paracetamol. Para dor de cabeça. Paracetamol e dipirona são os mais comuns, né? O que as pessoas mais tomam, mas também são medicamentos que precisam, mesmo sendo vendidos livremente, eles precisam de uma orientação médica? Sem dúvidas. Os analgésicos são medicamentos que são muito utilizados junto com os anti-inflamatórios e a dipirona e o paracetamol, o paracetamol em específico, tem um problema muito sério de interação com o álcool, então assim, é um medicamento que em associação com o álcool, ele pode causar problemas renais, hepáticos na verdade, né? E aí tem sim que ter a orientação de algum profissional capacitado. Quando você fala algum profissional, o farmacêutico da farmácia, não o balconista, mas o farmacêutico, ele pode, de fato, orientar, você pode tomar o paracetamol ou não? Na verdade, o que o farmacêutico vai ter que fazer? Ele vai ter que, em uma conversa com o paciente, avaliar qual é a situação da automedicação, enfim, e se ele achar, na verdade, que tem necessidade, orientar que se procure um atendimento médico mesmo, né? Ok. Vamos para outra pergunta? É, o Giovanni Santana de Linhares comenta que usa remédios alternativos, como os chás de ervas e infusões, para tratar dores e até para tratar ferimentos dos filhos pequenos. Da última vez, ele comenta que da última vez em que ele usou ervas para tratar o ferimento de um dos filhos, a lesão evoluiu para uma infecção. Ele pergunta se as plantas podem causar infecção. Então, na verdade, essa pergunta é um pouco complexa, eu não saberia responder se plantas podem causar infecção. Mas eu tenho um alerta para fazer em relação a esses medicamentos de origem natural e os fitoterápicos. Essas receitinhas caseiras. Isso, exatamente. Tudo isso deve ser considerado como medicamento mesmo, entendeu? Porque eles também sofrem interações no nosso organismo, tanto com alimentos como com outros medicamentos, né? Então, assim, deve pelo menos dizer ao médico, caso faça alguma consulta com o médico, algum acompanhamento, de que está utilizando e para que ele está utilizando e aí o médico vai poder orientar melhor em relação a isso. Porque até mesmo os produtos naturais, eles são capazes de interagir com outras coisas que a gente utiliza, né? Outros medicamentos, outros alimentos, enfim. Vamos, mais uma. O Osvaldo de Jardim Carapina, na Serra, diz que infelizmente as pessoas se medicam porque existe uma cultura de automedicação nas pessoas. Todos acham que são meio farmacêuticos e sempre pensam que tem uma solução mais rápida, o que é um perigo, na opinião dele, né? Faz um alerta. Sim, realmente. É muito preocupante porque a gente tem problemas seríssimos relacionados à automedicação. Hoje a gente tem aí como principal causa de intoxicação o uso indiscriminado de medicamentos. e isso com certeza está diretamente associado à automedicação, né? Então, assim, é buscar a informação de quem realmente está capacitado para te passar a informação, é buscar atendimento médico e aí é tratar da melhor forma possível aquilo que você precisa tratar realmente. Ok, a gente vai dar um intervalo agora para fazer um comercial. Depois eu quero saber, inclusive, se esses casos podem evoluir para algo mais grave, né? Internação ou até morte, talvez. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. No próximo bloco, temos as notícias do interior, aqui do Espírito Santo. Vamos ver imagens do trânsito ao vivo? São imagens aí da Avenida Américo Boaz, um ângulo diferente para você das câmeras de vídeo monitoramento da Prefeitura de Vitória, às 6 horas e 30 minutos. Link Espírito Santo, ligado em você. Tchau, tchau. Link Espírito Santo está de volta e agora temos as notícias do interior. E a gente começa o nosso giro por Linhares, no norte do estado. A falta de salva-vidas preocupa. Cláudio Alves, boa noite para você. Olá, Taurinho, boa noite para você, boa noite a todos. O verão, claro, já começou e aqui em Linhares, os principais balneários continuam sem a presença dos guarda-vidas. Dos 50 profissionais que tradicionalmente atuam durante o verão nas praias e lagoas, apenas 23 foram treinados, mas sem equipamentos, estão sem trabalhar. O sol forte e as altas temperaturas dos últimos dias têm atraído pessoas às praias e lagoas de Linhares. A estação mais quente do ano começou desde o dia 21 de dezembro, só que os banhistas estão tendo que redobrar a atenção, já que os 23 salva-vidas contratados ainda não começaram a atuar no município. A prefeitura, ao longo dos últimos anos, sempre tem contratado em torno de 50 guarda-vidas. Ocorre que nós estamos num processo de profissionalização dessa atividade. E para que possamos profissionalizar a atividade, nós tivemos que fazer uma série de mudanças na carga horária, na grade curricular e nos critérios de exigência dos guarda-vidas candidatos. E esses critérios envolveram um teste físico um pouco mais rigoroso, envolveram a apresentação de documentação de escolaridade, que uma grande parte deles não tinha. Então, mesmo sendo bons guarda-vidas, mas a questão escolar afetou, porque eu preciso de um nível de escolaridade mínimo para dar um certificado que tenha uma validade estadual ou de nível nacional. Por conta dessa defasagem de profissionais, a maioria das praias pode ficar sem guarda-vidas. Com esse efetivo, a gente consegue atender Pontal do Ipiranga. Somente Pontal do Ipiranga? É. Com os postos todos em funcionamento, sim. A gente está discutindo alternativas para tentar atender outras áreas, né? Mas, assim, os focos seriam, os principais seriam Pontal do Ipiranga e talvez a Lagoa Três Pontas ou o Clube do Linhares, né? Outro motivo que preocupa e que está impedindo os guarda-vidas de atuarem no Balneário de Pontal do Ipiranga é a falta de equipamentos de trabalho, como protetor solar e uniforme. Para que nós possamos estar com eles lá, eram necessários alguns recursos que, até o momento, a prefeitura está trabalhando para conseguir disponibilizá-los para que a gente, com esses recursos, possa colocá-los e ter condições de trabalhar corretamente lá. Diante dos problemas, o coronel Herbert faz um alerta aos banhistas. É simplesmente cada um cumprir o seu papel, sabendo até onde pode ir e onde pode ir, e tomando o cuidado dos seus filhos atentamente, que vão ter um verão tranquilo, sem nenhum problema. Cada um fazendo a sua parte, evitando bebida alcoólica, né? Água no umbigo, sinal de perigo, aquela velha frase que a gente fala. E atenção constante e permanente às crianças. Pois é, em nota, a assessoria de comunicação da prefeitura disse que uma reunião com o futuro secretário de Segurança Pública, o coronel Jones Matos, e o atual titular da pasta, Vilmar Barbosa, ficou decidida a entrega imediata desses kits aos guarda-vidas, que já estarão atuando nas praias e lagoas do município neste final de semana. A gente espera, né? Torinho, por hoje é só. Boa noite para você e até amanhã. Obrigado, Cláudio Alves. Agora a gente vai a Cachoeiro de Itapemirim com o Ramon Barros e as notícias do Sul do Estado. Boa noite, Ramon. Boa noite, Carlos Torinho. Boa noite a todos ligados aqui no Link Espírito Santo. Nova ponte de Itapemirim e novo valor da passagem de ônibus em Cachoeiro nos destaques do dia. O cachoeirense deve pagar mais caro pela passagem de ônibus em 2017. O cálculo feito pela Agência Reguladora de Serviços segue para a aprovação do prefeito Carlos Casteglione. O valor passa então para R$ 3,00. Já os ônibus com ar-condicionado devem passar para R$ 3,65. O consórcio que venceu a última licitação reduziu o número de linhas devido à falta de passageiros. O DER e o município de Itapemirim, no litoral sul capixaba, anunciaram uma parceria para a reconstrução de um desvio no quilômetro 9 da ES-482. No local, uma ponte excedeu a força das últimas chuvas e o trânsito está prejudicado na região. O desvio será construído pela cidade e o DER se comprometeu a construir a nova ponte no local. O desvio passará por propriedades rurais. De acordo com Enio Bergoli, diretor do Departamento de Estradas e Rodagem, o prazo para a licitação da obra é de 90 dias. A via alternativa que irá facilitar o trânsito de veículos pequenos deve ser concluída em 48 horas, de acordo com a Prefeitura e o DER. Bom, Torinho, a viação Itapemirim agora foi vendida para um outro grupo de São Paulo. E nós estivemos dentro da aviação Itapemirim para apurar o que está acontecendo e trazer em primeira mão para os nossos telespectadores. Nossa equipe foi a primeira empresa de comunicação a entrar dentro da aviação Itapemirim depois dessa venda. Vamos conferir os detalhes. A aviação Itapemirim tem novos donos. Um grupo empresarial de São Paulo comprou sete empresas do comendador Camilo Cola, entre elas a aviação Caissara, que está sendo integrada à aviação Itapemirim, em Cachoeiro. O grupo corporativo está no processo de recuperação judicial. Ninguém está autorizado a falar, mas a assessoria de comunicação da empresa informou que existem cerca de 400 funcionários atuando em diversos setores. E a tendência é de... Bem, tínhamos um problema aí com o restante da exibição da matéria, mas vimos aí a questão da notícia sobre a venda da aviação Itapemirim do empresário Camilo Cola, que de fato faz parte da história do Espírito Santo. A venda da Itapemirim, que vinha atravessando problemas financeiros, marca o fim de uma era onde a Itapemirim, sob o comando de Camilo Cola, chegou a dominar o mercado nacional de transporte terrestre. Temos agora outras notícias pelo portal rsim.com.br, com a Emanuela no comando. Torinho, a partir de janeiro, quem vive de aluguel vai ter um peso no bolso a mais, porque a partir de janeiro, o índice geral de preços de mercado IGPM, que reajusta os aluguéis, apresentou uma variação, vai apresentar um novo índice de 7,17% de aumento. Quer dizer, a gente nem festejou a virada do ano e já vai ter aumento da passagem, a gente falou agora, aumento do aluguel, é difícil comemorar desse jeito, hein? É, o ano vai ser complicado aí, o começo do ano, né? E os dados foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. E temos também uma notícia muito boa para quem chega ao aeroporto de Vitória, para os turistas que chegam à Vitória querendo desfrutar da cidade de Guarapari, que é uma cidade que recebe muitos turistas nessa época do ano. Novas, três linhas de ônibus novas vão começar a operar saindo do aeroporto direto para a cidade de Guarapari. Essa notícia é boa, os turistas vão gostar bastante. Exatamente, com cinco horários diferentes durante o dia de saída, entre o percurso, o percurso vai passar pela Orla de Cambori, pelos principais hotéis, pelos shoppings, e também pelos principais centros comerciais da Grande Vitória. Quer dizer, uma oportunidade para conhecer a Grande Vitória e também chegar ao destino Guarapari. Pelo menos antes de pagar um novo aluguel mais caro, ele se diverte um pouquinho. É, exatamente. Bem, falando em diversão, o Carnaval Capixaba já começa a entrar no ritmo e já tem música para o desfile. Assunto da entrevista exclusiva de hoje. Adriana Marques. Faltam 50 dias para o Carnaval de Vitória. E a Liga das Escolas de Samba lança hoje o CD e o DVD oficiais com o Samba de Enredo das Escolas do Grupo Especial e do Grupo A. E o presidente da Aliesis, Rogério Sarmento, é o meu convidado de hoje da entrevista especial. Rogério, boa noite. Obrigada pela sua presença. Boa noite. A gente que agradece. Como eu disse aí, 50 dias para o Carnaval de Vitória. Como é que estão os preparativos? É, a gente arrepiar, né? Muito poucos dias, né? Faltando, né? Para muito trabalho. Mas as escolas envolvidas e comprometidas, perdendo noites, para que consigam realizar um grande Carnaval. E vamos ter um grande Carnaval. No final, tudo acaba dando certo, né, Rogério? No final, tudo termina de samba, né? Então, pode ter certeza que vamos ter mais um grande desfile no Sambão do Povo. Agora, Rogério, esse ano, o Carnaval de Vitória deve ser diferente por causa da crise? O ano passado, a gente já tinha uma crise, mas ela não era tão acentuada como para 2017. As escolas estão tendo que se reinventar? O sambista tira de letra essa palavra crise, porque ela existe para o samba há anos. Infelizmente, a iniciativa privada, capixaba, não encara o Carnaval capixaba como um produto viável, interessante. Então, os recursos que chegam para as escolas de samba proporcionar um bom Carnaval, é muito aquém daquilo que é planejado. Então, essa palavra crise, nós convivemos com ela ano a ano. Lógico que vai ser muito mais difícil, está sendo mais difícil, mas dirigente carnavalesco tira leite de pedra. E não será diferente esse ano. Então, com toda certeza, vamos reaproveitar, reinventar, criar, mas vamos fazer um grande Carnaval. Bom, e hoje é dia de festa, lançamento do CD e do DVD. Vou mostrar aqui para vocês a capa do DVD, com o primeiro casal de mestre Sala e porta-bandeira da MUG, que foi a campeã do Carnaval desse ano, de 2016. Rogério, e o mais interessante é que o Carnaval de Vitória, cada ano, vem atraindo grandes compositores. Nós já tivemos aí Dudu Nobre, esse ano temos Diogo Nogueira e temos também, claro, as pratas da casa. Os nossos sambas de enredo não perdem nada para os sambas de enredo das escolas do Rio e de São Paulo? Temos a mesma qualidade na sua avaliação? Eu tenho certeza que temos até melhor. A diferença do produto samba, capixaba, com relação ao Rio e São Paulo é a questão financeira. A premiação lá no Rio de Janeiro tem empresas que participam dos concursos de sambas de enredo, para você ter uma ideia. Um prêmio para uma escola de samba campeã do grupo de elite do Rio de Janeiro é em torno de 500 mil reais. Aqui não ganha nem 10 mil reais. Então a diferença é muito grande. Mas a qualidade do samba em redo capixaba não deve para ninguém, não fica devendo para ninguém. É maravilhoso. Quem participa dos ensaios, quem participa dos desfiles, comprova com a qualidade dos nossos belos compositores. É isso, é verdade, né? Porque a gente vai para o desfile e durante o desfile a gente canta o samba de enredo. Quando o desfile acaba, o samba de enredo continua na nossa cabeça e a gente continua cantando aí para frente. Nós temos aí então esse ano seis escolas no grupo especial e oito escolas no grupo A. Perfeito. E todos os sambas de enredo estão aqui? Todas. De todas as escolas. Então quem quiser já começar a se preparar, se aquecer para o Carnaval de Vitória, é só comprar o DVD que tem tudo aqui. Isso. Quem quiser hoje participar do lançamento na quadra do Novo Império, o ingresso já ganha um CD ou um DVD. Você compra o ingresso e ganha o DVD. Hoje, a partir das oito da noite na quadra da Novo Império. Isso. Com a participação de todas as escolas de samba. E aí, mais para frente, tem outras programações, né? Como é que está a agenda daqui para frente até o Carnaval? Ah, ensaio todo final de semana, né? Nas quadras das escolas. Nas quadras das escolas. E aquele que não puder comparecer hoje e quiser adquirir um CD ou um DVD, aí só nas quadras. E nós vamos ter também CD e DVD na central de vendas, que é uma loja que nós temos no Shopping Vitória. Ainda tem ingresso? Por falar na loja no Shopping Vitória, ainda tem ingresso? Temos, se eu não estou enganado, até ontem tínhamos dois camarotes a vendas ainda. Para o sábado ou para a sexta? Camarotes são para os dois dias. Ah, para os dois dias. E temos coisa de três a quatro mesas para os dois dias também. E os ingressos das arquibancadas começam a ser vendidos dia 15 de janeiro. 15 de janeiro, quem quiser ir para as arquibancadas é só ficar atento, vai lá, garante seu ingresso. Dia 5 tem outra festa importante, dia 5 vai ser escolhida a Família Real. Isso aí. Que abre o Carnaval de Vitória. Tradicional Família Real, não podemos deixar passar em branco, né? Essa tradição do Carnaval. E a Liga, mais uma vez, está sendo a responsável pelos concursos. Então, dia 5, às 20 horas, no Turquizu, teremos não só o concurso de Reimomo. Tem as passistas também, né? Tem o concurso de melhor casal de passista, que já vem há dois meses acontecendo nas quadras, com eliminatórias. Então, dia 5 a gente finaliza também. Então, só reforçando, hoje na quadra da Novo Império, a partir das 8 da noite, lançamento aqui do DVD das Escolas de Samba de 2017, aqui de Vitória, e também o lançamento do CD. Rogério, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Link Espírito Santo, desejar aí boa sorte nesses próximos 50 dias. Para nós todos, obrigado. Obrigada, Rogério, boa noite. Boa noite. Torinho, volto agora com você. Está ótimo, então, bom programa aí para hoje à noite, esta quinta-feira, fim de ano, última semana, 8 da noite, na quadra da Novo Império, lançamento DVD e do CD do Carnaval Capixaba. A gente volta daqui a pouco com as notícias do esporte e o final da nossa enquete do dia. Você se automedica? E agora as imagens do trânsito? 6 horas e 47 minutos, temos imagens aí da descida da segunda ponte em Vitória. Link Espírito Santo, ligado em você. 2 horas e 47 minutos, ligado em você. Já estamos de volta com o Link Espírito Santo e agora é hora das notícias do esporte com o Paulo Duarte. Alô, minha gente, amiga do esporte, aquele abraço, tourinho, uma boa notícia para a turma aí do kart. O Caio Cunha é o garoto de 17 anos que acabou sendo campeão estadual de kart. Ele agora tem um outro foco. Em 2017, participar da Copa Vitória, que deverá ser realizada no Autódromo Internacional da Serra, sendo a última etapa do kart. Isto por quê? Segundo o próprio Caio, o foco agora é para estocar. Ele vem aí crescendo gradativamente na parte técnica, aprimorando tudo isso. E um outro detalhe, viu, tourinho? O Caio Cunha, esta figuraça aí, tem 1,88m e está passando um bom aperto para continuar ali no kart. Portanto, a estocar deverá ser o caminho para mais um capixaba brilhar em competições nacionais. Um outro detalhe, uma outra notícia, tourinho. Boa e ruim ao mesmo tempo. Boa porque o jovem Pedro Henrique, um dos maiores destaques da canoa havaiana do Espírito Santo, tanto é que saindo daqui já participa de competições nacionais, ele agora decidiu que conseguiu, inclusive, para participações internacionais, ele vai morar no Havaí. No início do ano, o nosso Pedro Henrique vai participar de competições internacionais de longa distância. No Havaí, são 60 quilômetros, mais ou menos, de remada na canoa havaiana. E ele participa ativamente da canoa individual. O Pedro Henrique fica até o início de janeiro no Brasil e depois vai passar na faixa de 8 a 9 meses trabalhando, competindo e morando no Havaí. É um excelente profissional e, é claro, vai mostrar que a canoa havaiana, hoje, no Espírito Santo, tem mais de mil atletas, tem base em Marataízes, tem base em Linhares e as bases também aqui em Vitória. Nós, daqui do Link, né, Tourinho, desejamos aí uma boa viagem para o Pedro Henrique e que ele consiga aí elevar ainda mais o nome do Espírito Santo, o nome do Brasil, na competição de canoa havaiana internacional. Mostra que também é um esporte, Tourinho, que vem crescendo muito, apesar de ser um pouco mais caro. Lógico que o remo, a canoa havaiana, vem mostrando aí essa condição e essa qualidade dos nossos atletas. Embora tenha agora uma concorrência direta, que é também um outro tipo de canoa, parecida com a canoa havaiana, mas que não é. Mas que vem também dando trabalho aí à rapaziada da canoa havaiana, que é maravilhosa. É isso aí, Tourinho. Sexta-feira de volta com o final, o último dia útil das coisas do esporte e os preparativos aí para 2017, principalmente dentro do futebol brasileiro. O futebol capixaba também tem novas histórias para contar. Um abraço, Tourinho. Um abraço, minha gente, amiga do esporte. Obrigado, Paulo Duarte. De fato, aí a canoa havaiana já foi adotada como esporte aqui no Espírito Santo. Pessoal, rapaziada, está gostando muito de participar desse esporte. Você se automedica? Resultado final da nossa enquete dessa terça-feira. E quem tem os números é a Emanuela. 76% dos nossos internautas dizem que sim. Subiu o percentual. Subiu de 75% para 76% que dizem que se automedicam, enquanto 24% dizem que não. E esse número? O que você me diz, Matheus? Preocupante. Preocupante. E aí a gente observa, a gente percebe a importância de ser discutido e conversado e orientado, porque é uma prática que realmente vem crescendo na população e é uma prática incorreta que pode trazer sérios prejuízos. Agora a gente não vê campanhas públicas dos farmacêuticos, do Conselho Regional de Farmácia, sobre isso. Na verdade, a gente tem bastante campanha relacionada ao uso racional de medicamento, contra a automedicação, enfim. Tem que verificar de que forma que isso está sendo passado, por que não está atingindo grande parte da população. Matheus, também outras coisas que eu acho que estimulam muito a automedicação é a publicidade de remédios. Ela costuma ser sedutora, ela promete soluções miraculosas para os problemas. E quem é que não gosta de uma solução fácil? E também as próprias farmácias viraram mercados atraentes, feitas num regime de self-service. Você vai lá, escolhe o medicamento que você quer, passa no caixa e paga. Isso facilita também muito essa cultura da automedicação, não é? Com certeza. Isso é uma questão que entristece a classe farmacêutica, né? O afastamento da drogaria ou farmácia do estabelecimento de saúde, que é o que realmente é um estabelecimento de saúde e passa a ser um comércio, né? E aí que entra o profissional farmacêutico buscar atuar mesmo nesses estabelecimentos de forma a orientar os clientes, os pacientes e aí buscar esclarecer, enfim, retomar o que realmente é que é o estabelecimento de saúde. É que isso aí que você está falando que entristece a categoria, porque de fato a pessoa vai lá, pega um remédio, pega um sorvete, pega uma revista e passa tudo junto, como se fosse tudo do mesmo gênero, né? É, acaba que fica meio banalizado, né? Às vezes você tem comercializado dentro de uma farmácia sorvete e aí tem medicamento e aí tem... Isso é complicado, isso é bastante complicado. Sandálias é bastante complicado, mas eu acho que se cada profissional que atua, principalmente na área de farmácia comercial, buscar fazer a sua parte, não só dispensar aquela medicação, mas fazer a orientação necessária em relação àquela medicação, eu acho que a gente tem que caminhar por esse lado, né? Ok, vamos fazer uma pergunta? O Altair Menezes de Maruípe comenta que infelizmente o acesso aos medicamentos é muito fácil, inclusive de medicamentos controlados no mercado paralelo, e isso facilita a automedicação. Ele diz que próximo à sua casa existe um mercado, que vende um mercado, um supermercado pequeno, que vende remédios controlados ilegalmente. E ele pergunta se existe algum órgão que recebe denúncias, né? Ele gostaria de denunciar. É porque é proibido, né? Então, na verdade... Tem remédio fora de farmácia, né? É, com certeza. O estabelecimento que vai comercializar realmente medicamentos é a farmácia, a drogaria, que tem que ter um responsável técnico, no caso, o farmacêutico. E existem, sim, órgãos que fiscalizam. A gente tem a Vigilância Sanitária e o Conselho Regional de Farmácia, que busca fiscalizar e regular, né? Por lei, as farmácias são obrigadas a ter um farmacêutico o tempo todo em que permanece aberto? O tempo todo de funcionamento tem que ter um profissional farmacêutico. E o cliente pode exigir esse farmacêutico para a informação, né? Deve exigir. Deve exigir o profissional farmacêutico. Ok. Mais uma, Emanã? Mais uma. A Cileide Barros, de Cariacica, comenta que mantém uma caixa de remédios em casa com vários tipos de remédios para várias coisas. Ela pergunta se o remédio passar da validade por pouco tempo e estiver bem guardado, fora da umidade, da luz, se ele pode ser utilizado, mesmo que por pouco tempo tenha passado da validade. Então, na verdade, não pode ser utilizado. O medicamento, ele quando é fabricado, produzido, já é pré-estabelecido uma data de validade, já considerando todas essas condições boas de armazenamento, enfim. E o que garante o fabricante que fabrica essa medicação? Que até aquela data, esse medicamento é capaz de produzir os efeitos desejados. Após aquele período de vencimento, já não tem mais garantia nenhuma de que o medicamento vai ser eficaz ou que é seguro, enfim. E esse é um problema da farmacinha doméstica, né? Que a pessoa sobrou remédio, a pessoa guarda, muitas vezes guarda fora da caixa, guarda sem bula, sem nada, e depois o país vai tomar achando que está no prazo e não está mais. Aí o problema acaba sendo pior, né? É, na verdade, a orientação, que é básica, é que se a medicação já terminou o tratamento, é que seja descartada essa medicação, né? Para justamente evitar a automedicação e, inclusive, a automedicação com medicamentos que não foram armazenados de forma adequada, ou medicamentos que estão com a validade vencida. Então, o ideal seria o descarte da medicação após o término do tratamento, né? Nosso tempo acabou. Eu queria só responder aquela questão que nós deixamos no ar. Pode levar à morte a ingestão de um medicamento fora do prazo ou uma automedicação? Pode sim, pode acontecer. O que a gente tem como prejuízo aí? A gente pode ter uma reação alérgica, que de repente vai ser uma reação forte, e aí pode agravar o quadro do paciente. E tem aquela situação que eu já havia colocado, que é um tratamento que vai mascarar uma possível doença um pouco mais grave, e aí você trata os sinais e sintomas, e acaba que não trata a doença em si. Então, aí, quando se descobre o que realmente era, já é, talvez, de repente, um pouco tarde. Ok. Queria agradecer, Manuela, aos nossos telespectadores que participaram pela internet. Obrigado também ao Matheus Gomes Baião, farmacêutico, pelas informações e os esclarecimentos que você trouxe aqui para a gente. A gente vai encerrando o Link Espírito Santo dessa quinta-feira, dia 29 de dezembro. Está acabando o ano, hein? Uma ótima noite e um bom descanso. Vamos às imagens do trânsito. Avenida Nossa Senhora da Penha, esquina com o cruzamento com a Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, o trânsito fluindo com tranquilidade. Record News, informação para você crescer. Boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho